Você acabou de chegar no Flash do Flow Esse não é o canal oficial do Flow Podcast Mas a gente dá todo o nosso apoio pra ele, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa o seu like, tá ligado? Igual a gente vive, então eu tô muito buscando a minha verdade Me aproximo muito de Deus e eu acredito que Ele me usa como instrumento na música Então toda vez que agora eu vou fazer uma música, eu faço uma oração Eu falo, Deus me usa, fala comigo, não vou nem pensar Que eu só vou cantar o que você fala pra mim Porque o mundo tá estranho, eu quero fazer algo de bom no mundo Caralho, que doideira, essa ideia é muito interessante na verdade Mas tu falou que tu não tem envolvimento com igreja, com religião de uma forma geral, tem? Eu cresci na igreja Adventista Mas foi só até uns 10 anos Eu tenho uma parada espiritual muito forte, tipo, eu Eu comigo Eu tenho muito... Tipo, nessa quarentena eu peguei uma depressão foda por causa de gravadora, de empresário também Porque eu tava sozinho aqui em São... Sozinho sempre teve o Eric comigo na Napa, o The Boy Mas tipo, sozinho longe de família Fui família, né? Na quarentena também, os primeiros meses eu fiquei completamente sozinho, né? Que não podia sair Aí eu comecei a ficar meio depressivo e tal Foi aí que eu comecei a buscar realmente a minha verdade, entender a lógica da vida Porque muitas vezes até de mim eu já tive até vontade de morrer, muitas vezes De me matar assim, mas nunca fiz isso porque é por causa da minha mãe mesmo Eu tenho muito amor por ela e ela faz sentido Então eu falei, mano, eu vou buscar o sentido da minha vida Aí eu, tipo, dentro de mim mentalmente eu converso com Deus Eu falei pra Deus, Deus, eu te aceito aqui, tá ligado? Tipo, me mostra a direção que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer E aí essa brisa que eu tenho é muito da música Tipo, toco o beat, eu quero falar umas coisas da hora Quero falar de Deus, quero motivar as pessoas Então às vezes eu penso, meu propósito simplesmente é isso Às vezes eu já salvei vidas com fases Mas a missão tá cumprida Por que não, né? Por que não? Provavelmente, inclusive Tipo Mas, cara, isso é meio que foge um pouco, né? Do que a gente tá vendo aí no mainstream, do rap, do trap Você não tá ostentando Isso não é normalmente o que vende, né? Sim Isso aí tá sendo... Como que tá sendo recebido pela comunidade? Muito bem Você ouviu a música ET? Não Não Você tem que ouvir, mano Já ouviram sem ele, só não sabe Ah, é? Que raro É, tu fala o nome da música, fodeu É, a última que eu lancei Tá, a gente deve ter o nome Basicamente, por cima eu falo também Desses assuntos que a gente tava, assim Eu falo meio por cima Que eu não vejo a hora que despenque o domo Que até é uma parte da parte da... Faz parte da teoria da terra plana Você vai tão longe? Hã? Você vai tão longe? Você curte terra plana? Mas eu não acredito na terra plana É só uma... Mas é porque... Eu não sei, entendeu? Mas é porque... Você acreditar na terra plana Acreditar na terra redonda Já muda totalmente a sua crença Se você acredita na terra plana Tipo... Você tem que ter muita fé em Deus Pra se acreditar na terra plana Porque hoje em dia é loucura, né? Sim E você ser um globalista Te leva pra outra direção de crença Se você estuda a Bíblia E você conhece mesmo Não faz sentido você Acreditar, tipo, na Bíblia Em Deus e não acreditar Que a terra plana Certo? É isso que me deixa muito... É porque, veja Imparcial Pra mim tem uma ligação bem forte De... Por exemplo Quem acredita em terra plana É como se fosse um membro De uma igreja aí qualquer Tá ligado? Eu quero dizer que o cara que... Tipo, sim Scientologist É uma religião Terra plana, né? É, total Tá se tornando, né? É porque, meu É que... A terra ser plana Cientificamente falando É muito difícil Pra o nosso cérebro Acostumado com matemática É que não faz sentido lógico Não mesmo Então, eu acho que faz sentido É... De mentalidade Na sua mentalidade Na sua percepção Se você considerar que a vida A vida é plana Tipo, você está No mesmo nível que todo mundo Na humanidade, ok Mas... Falar que a terra é realmente... Será que era isso que o cara que falou Que a terra era plana Tava querendo dizer? Eu acho que é isso Esse é o sentimento Porque, ó O Super Xandão Inclusive falou isso O negócio da terra ser É... Um globo Remete a A gente ser pequeno Ao universo ser grande E remete A insignificância do homem E o argumento é Que os globalistas Usam a insignificância do homem Pra tirar o teu poder de ti Porque ele te convence Que você não importa Não, uma parada assim Essa é brisa E aí, dessa forma Ele consegue usar A tua importância pra si E eu acho que faz sentido Você ter essa percepção De terra plana No negócio social De relação social Entre humanos A terra é plana Nesse sentido Pode ser plana Nesse sentido Mas agora no físico Não faz sentido nenhum É, tanto que porque Até a própria Bíblia É cheia de metáforas E parábolas Porque No formato da terra plana Não tem aquele universo Infinito, assim Gigante Na terra plana É a terra Aí tem o domo Em cima do domo Tem o plasma Que é tipo A água divina Que diz no firmamento No final Vai cair, né Vai cair o plasma Aí volta a Deus Acontece a batalha final Então, às vezes Realmente O terra não é plana Mas é Essa brisa que você falou mesmo Que eles tentam muito Tipo assim Você nasceu Aí você vai ver Sua vida é insignificante Inútil Vai viver aqui Escravo da gente mesmo E vai morrer E foda-se Não é especial Essa que é Essa brisa Tanto que Puta, mano Os caras Vão ficar meio revoltada Com isso Mas tipo Como que eu vou saber Se a terra plana É redonda Se eu não vi Eu não sei Eu não estudei Porque tipo Eu sou burro Você também Você também Porque tipo Eles falam Teve pessoas Muitas pessoas Que estudaram E chegaram até as conclusões Mas eu não estudei Eu não cheguei a essa conclusão Então como que eu vou acreditar Cegamente numa coisa Igual tipo Às vezes a NASA fala Encontramos Descobrimos um planeta Que chove leite A não sei quantos bilhões de anos Por que que vocês acreditam nisso? Mas agora falar de terra plana é absurdo Falar de Deus é absurdo Falar de anjos caídos é absurdo Então tipo Pela lógica É porque tipo O cientista quando ele fala Que choveu leite Ah, choveu leite Porque a atmosfera dele Tem essa condição Ele vai evitar É claro que a gente não vai entender de verdade Ele pode estar falando Mas tem pessoas Que são mais inteligentes que a gente Que entendem E que elas não são enganadas tão facilmente A teoria é que essas pessoas Filtram Filtram Mas o X é Você quer a pílula azul ou vermelha? Cara, eu quero vermelha Porque o Dramin é vermelho E aí que tá, entendeu? Eu tenho um pé atrás com todo o sistema Com o mundo inteiro Então Mas isso é bom, na minha opinião Acho que você questionar a porra toda Mesmo que Não é que eu sou terra planista Não é que eu sou globalista Eu sou o meio Não sei A primeira parte da parada Tá totalmente correta O mundo completamente é um teatro Existem realmente poderosos Que controlam a cena Eles não tem poder ilimitado Porque eles são humanos Então Quando há mudança na tecnologia Eles tentam usar essa mudança a favor deles Mas eles não conseguem Sim